E o pré-candidato à presidência da república, Guilherme Boulos, esteve em São José do Rio Preto, cumprindo aí uma série de compromissos de entrevistas e visitas a estudantes, simpatizantes de esquerda. Ele culpou o atual presidente pela situação em que está o país. O coordenador do movimento dos trabalhadores sem teto, Guilherme Boulos, é considerado hoje uma das principais lideranças de esquerda do país. O ativista político é professor, escritor e pré-candidato à presidência da república pelo PSOL. Em Rio Preto, ele falou com militantes de partidos aliados e cumpriria agenda ainda em visita a empresários e estudantes. Um dos temas em debate foi a crise provocada pela greve dos caminhoneiros.